A Rainha Ginga A sua rainha no Conga A Rainha Ginga mandou ser Que a embaixada vai entrar O terno de guarda vai receber A sua rainha no Conga Tamboril, Cachacunga, Cansal e Bastão O Conga do retumba no chão É de Angola, é de Conga, é Quimbundo, é Naku Povo de Zambia, Pongo, Chico A Rainha Ginga mandou ser Que a embaixada vai entrar O terno de guarda vai receber A sua rainha no Conga A Rainha Ginga mandou ser Que a embaixada vai entrar O terno de guarda vai receber A sua rainha no Conga É soldado, é cacique, é Meirem, Capitão Povo de Zambia, Catupa é o vilão É de Angola, é de Conga, é Quimbundo, é Naku Povo de Zambia, Pongo, Chico A Rainha Ginga mandou ser Que a embaixada vai entrar O terno de guarda vai receber A sua rainha no Conga Estou aqui para contar para vocês uma história De um rei, de um nobre Chico, Francisco da Natividade Nome que os brancos deram para ele Galanga, seu nome no Congo Galanga, Conguemba e Bialaxana Ele vinha da família dos Alukene Família real Bom, essa é uma história muito longa Que eu deveria gastar dias Contando ela aqui para vocês Mas eu vou contar uma boa parte dela Para vocês entenderem do que se trata A África é muito grande É terra que não acaba nunca O continente negro Lá, num determinado tempo Num tempo mais antigo Existia um líder O maior deles A maior lenda da nossa história Chama-se Alukene Invencível esse Ganga Na época de Galanga Existia-se um rei de nome Mombemba Muzinga E nessa época Já andava por ali também Missionários portugueses Tentando catequizar os pretos Que tinham como ídolo O deus Zambiapongo Quando esse rei Mombemba Muzinga morreu Esses padres queriam colocar No lugar do rei morto Um outro rei que eles pudessem manipular Tipo um pau-mandado, sabe? Porque já estava de olho Na riqueza congoliza Como cobre, ouro, chumbo, prata, diamante Madeira e principalmente Os escravos Nessa capital Kibango Existia um soba De nome Ninguengar Um sujeito que nunca pegou Numa arma para guerrear De repente ele vai Pega a coroa E coloca na cabeça Aí foi rebelião Para tudo quanto é lado E principalmente Na aldeia de Bular Por causa disso O povo de lá Elegeram também Um outro rei Que não tinha sangue real De nome Nizum Giatambo Nessa época Já andava por ali também Refugiado Por causa de perseguições políticas O nosso Fidalgo Galanga Numa nação Que já tinha dois reis E foi nessa época Que os rebelados Partiram para confronto Contra os usurpadores Da capital Essa foi a guerra Mais sangrenta Que eu ouvi Da boca dos antigos É Os guerreiros Do palácio De Ninguengar Partiram furiosos Para sufocar A revolta no lugar Chegaram lá Com cerca de 50 mil soldados Na beira do rio Maramara O rio Chegou até sangrar Morreu Foi muita gente Dos dois lados Nizum Giatambo Acabou perdendo a guerra Mas mesmo assim Ele ainda lançou mão Da sua guarda real Que era aí Por aproximadamente Uns 800 Uns 800 soldados Para continuar Guerreando Só que sobrou 15 mil do outro lado Ia ser um massacre Só não foi um massacre Porque com a força De Deus Ambiapongo Galanga assumiu o comando E ele já sabia guerrear Porque já tinha participado De muitas contendas Então ele foi E entrou E guerreou Para valer Mas guerreou Mas guerreou Mas guerreou Que com 800 soldados Ele conseguiu Dizimar Todo o contingente De 15 mil soldados De Ninguengá E no final Ficaram só os dois ali Ninguengá e ele Ele e Ninguengá Um olhando para o outro E o outro olhando para o outro Assim Numa velocidade De um relâmpago Galanga arrancou Sua espada E ziu Degolou Ninguengá A partir dessa data A batalha De Maramara Ficou conhecida Através dos tempos Galanga ganhou fama Prestígio Em todo o continente africano O rei Nizum Jatambo Virou rei verdadeiro E como todo rei Tem direito de casar Com uma Ou mais esposa Então ele foi E casou Com a filha De um chefe De uma aldeia Muito poderosa Mas só que O povo Dessa aldeia Não aceitavam muito bem O casamento De Nizum Jatambo E no dia do seu casamento Ele foi traído E morreu com a lança na testa Aí você pergunta Então ficaram sem rei Não O povo O exército E os nobres Aclamaram Em plena praça pública O sublime vencedor Da batalha de Maramara Galanga Conguemba E Bialaxana Virou rei Dono do manto Do cetro E da coroa do Congo Saravá galanga Saravá Saravá galanga Saravá Saravá galanga Saravá O rei do reino do Congo Foi aloquenimo Foi aloquenimo em Congo O seu fundado O seu rei imortal Senhor dos chibá Senhor dos chibá Dos tempos E dos ingubis E dos mulungos Do conguero Ganguero Rei geral Senhor de Angola Benguela Canga Capinda Tanga Caralinda Malembo Malembo Matamba Dungatara Soba Dos matambula Dos reinos De aquém E de aleima Galanga Vinha Do sangue De aloquene Gangamuene Macota Papa Da casa Real Capitão Comandante Da guerra Preta De Maramara O grão lutador O rei maioral Muzungo Veio E galanga Foi no tumbeiro Pro cativeiro Deixando o sagrado Congo Pra trás Mas Rei de Sambia Pongo É rei Onde chegou Baduzubás Foi Assim Hoje Eu sei Que Nasceu Chico Rei Rei Da África E Rei Das Minas Gerais Foi Assim Hoje Eu sei Que Nasceu Chico Rei Rei Da África E Rei Das Minas Gerais Rei Da África E Rei Das Minas Gerais Ganga Galangueira Ganga Tio Jag Tio Que Brava Com Anga Cap Fica Fanga Galangueira Ganga Ganga, galangueira, ganga, de jague, cadanga, capipi, capanga, quebrava com anga, capipi, capanga, galangueira, ganga Galangueira, ganga, galangueira, ganga, galangueira, ganga Viva galanga! Legenda por Sônia Ruberti